Você vai regular mais faceado ou um pouco mais pra cima Mas isso aqui não é porque ela sente a... Não, não, é a regulagem dela mesmo Liga antes e aperta É, tem que ligar a primeira aí E eu tô colocando esses aqui, ó Agora vai Faz aí, faz aí meu exemplo Cara, você não faz nada, você só encosta assim e ela puxa Só encostar E ela mesmo dá uma puxada, né? Tá, tá, tá Basta primeiro na tira aí Agora faz de mais leve que ela vai fazer também Foi o que ocupa Aí É, você não faz A produção é séria Pô, mas se você tem um negócio como assim Pode? Isso é bom pra multadores Pra alta produção Só não se ocupa É, é, mas se tem um negócio É, 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 é É, é, é É, é É, é 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 Obrigado.